Estamos de volta com a RJ Record e o país dá sinais de que pode estar saindo de uma das maiores crises da história. A recuperação na economia está mais lenta do que o esperado, mas segue crescendo. Na região norte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, no setor de vestuário, duas mil pessoas estão empregadas. Nessa fábrica de roupas em campos, o ritmo de trabalho é intenso. Aqui são produzidos uniformes escolares comercializados no mercado local. Aqui a gente recebe as malhas, eu passo para o cortador, depois ele corta, faz essa produção de mil, duas mil camisas, me devolve essa produção, eu mando para as costureiras e elas me entregam essas camisas, onde eu verifico a qualidade, ver se elas estão boas para ir para venda. Dali, venho aqui para a estamparia, da estamparia vão direto para as lojas para ser vendidas. O investimento em tecnologia, maquinários e produtos de qualidade tem sido uma estratégia para aumentar as vendas e fidelizar clientes. Ele fala das perspectivas para o setor. A gente passou uma crise, realmente, que muitas fábricas fecharam e a gente está começando a reagir. A gente vê a passos lentos, mas pelo menos a gente está reagindo, a gente estava degrau abaixo e agora está degrau acima. Segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, apesar da crise e da concorrência de produtos estrangeiros, o setor de vestuários espera crescer de 4% a 5% este ano, com abertura de 20 empresas na região. Atualmente, 2 mil pessoas trabalham em 500 empresas no norte fluminense. Para o Sindicato das Indústrias de Vestuário de Campos, o Sindvest-NF, o que é produzido aqui tem potencial para conquistar novos mercados. Nós estamos reagindo, né? A economia na nossa cidade, as indústrias estão começando, tem novas indústrias aparecendo, com isso vamos contratando mais pessoal e com isso a economia também vai gerando novos empregos e novas oportunidades, realmente, para as pessoas também poderem adquirir, comprar coisas, produtos e o comércio em si ficar mais fortalecido. E que essa cadeia se perpetue, porque é isso que a gente precisa, é desse otimismo no mercado, é dessa economia crescente, porque não tem nada melhor do que a gente ver aí essa movimentação para o nosso país. Ver aí as pessoas trabalhando, tendo aí as suas oportunidades, criando também oportunidades para aqueles que não estão mais acreditando, é isso que a gente precisa. E eu vou aproveitar, já que a gente trouxe essa reportagem, vamos falar também...